Olá, queridos! Eu tô passando pra lembrar que domingo, agora dia 11 de agosto, à tarde, tem que ser antes da missa, que é a missa que eu parti pras 17, né? Eu tô passando em fazer às 15 horas aquele sorteio dos meus cinco livros, deixa eu contar como foi. E pra você participar desse sorteio, eu quero que você siga o meu filho, Manque. Vou colocar aqui de novo a arroba dele, Manque, tá? Você segue ele lá e tem que fazer um comentário nesse post. Eu quero ganhar o livro, qualquer coisa. Eu quero ler o livro, eu quero participar do sorteio aqui nesse vídeo. Porque quando o Instagram faz o sorteio, ele procura pelos comentários, tá? Então tem que fazer comentário. Eu vou sortear, eu tô pensando em fazer domingo às 15 horas. Vamos bater o martelo? Domingo às 15 horas, porque eu tenho que estar às 17, né? Domingo às 15 horas, eu vou fazer o sorteio dos meus cinco livros, que serão entregues pra vocês, autografados. Mas pra você ganhar, você tem que estar seguindo o meu filho lá, o Manque. Tá combinado? Eu conto com você! O que é? O que é?